Essa é a sétima etapa da Operação Luz da Infância, que visa combater o crime de pornografia infantil. Além de Goiás, a operação também acontece em outros nove estados brasileiros e outros quatro países. Aqui, uma pessoa foi presa em flagrante portando uma arma de fogo. Em Anápolis, foi autuado em flagrante um dos investigados por posse irregular de arma de fogo, já que ele possuía duas armas em sua casa sem os devidos registros. Os outros investigados, nós encontramos os rastros dos arquivos nas máquinas deles. Só que como já estavam apagados, há necessidade de realização de perícia. Então, certamente, eles serão indiciados no inquérito respectivo, mas não foi possível o flagrante.